Olá! E hoje perguntamos como criar um site. Olá pessoal! Hoje estamos aqui em Macau, propriamente no Jardim Pastra Gamba. Como vocês veem, português e chinês, Macau tem essa característica. E hoje perguntamos, como estou do outro lado do mundo, que os sites, a luz alguma, são completamente globalizados. Não é novidade nenhuma. Para todos vocês, certeza absoluta que têm um, ou que está em construção, ou que está em modificação, de certeza. Mas existem alguns pontos que são essenciais quando nós estamos a criar um site. E é esses pontos que eu vou focar ao longo deste vídeo. Porque, às vezes, não é só fazer o que diz que diz a execução do site. Ou seja, comprar o domínio, pôr-a online, arranjar um alojamento, seja fora. Não! Vamos falar um bocadinho antes disso. Porque, para já, o primeiro ponto que vocês devem ter, devem saber, é qual o objetivo do site. Qual é que é realmente o objetivo? É capturar potenciais clientes? É dar informações aos clientes atuais? É apenas fazer uma questão de branding e apenas pôr a vossa marca no mundo? Qual é que, efetivamente, é o objetivo do site? E isso é fundamental, primeiro, para que vocês possam elaborar da melhor forma. Ok? Por isso, objetivo. Claro que também pode ser um bocadinho de estudo. Também é verdade. Mas, o segundo ponto é que quando vocês partem para o site, têm que saber também qual o conteúdo que querem apresentar. E isso está ligado ao primeiro passo, que é saber o objetivo. Se vocês saberem o objetivo, sabem que tudo o conteúdo é que querem lá colocar. E no conteúdo, vocês devem ter o cuidado de ter uma linguagem que seja direta realmente ao vosso especial ou ao vosso cliente. Muitas vezes vejo sites que usam uma linguagem que nada tem a ver com o mercado a qual responde. Por isso, tenham cuidado, tenham cuidado na forma como vão escrever esse conteúdo e na forma como vão organizar. E claro que, a seguir, temos a questão do design. Aliás, muitas vezes as pessoas, às vezes quando vão a fazer assites, querem primeiro o design e só depois o conteúdo. O que está errado? Normalmente deve-se procurar, ter a saber qual é o conteúdo que se vai colocar e depois perceber qual é que é o design que realmente encaixa nesse conteúdo. A verdade é que muitos, parece que há muitos de vocês que estão a ouvir este vídeo, muitas vezes, ah, eu não, faz muito o design e depois o conteúdo eu penso. É verdade, nós também temos alguns clientes assim, mas está errado. É preciso pensar o conteúdo, mesmo que não seja o conteúdo todo final, mas é preciso pensar de que forma, qual o conteúdo que ramen queremos. Tem que sejam por tópicos para que o design seja escolhido ou seja elaborado ou seja definhado de acordo com o conteúdo. Depois, como é óbvio, vocês têm que perceber, têm que saber quais são as funcionalidades que querem aplicar no site. O site pode ser meramente institucional, ou seja, que têm lá a informação preparada, como pode ter algumas funcionalidades, como recomendar a um amigo, como entrar em contato, como fazer uma reserva, seja ou for. Ou seja, as funcionalidades podem ser cada vez mais avançadas, como podem ser um site de e-commerce, ou seja, um site que é uma loja online, não tem vinho de compras, não tem pagamento, essas coisas todas. Portanto, é preciso saber quais são as funcionalidades que vocês querem dar ao site. Claro que vocês podem dizer, ah Ricardo, eu agora não sei, quando estou a fazer, não sei quais são as funcionalidades. Ok? Então, existe uma ferramenta que se calhar não conheces ou se calhar conheces que é o Google. E o Google, vocês vão ao Google e vão pesquisar na vossa área. E depois andem pelos sites e vejam como é que a concorrência está a fazer. Agora, isto tem um perigo. Que é vocês quererem estar a imitar a concorrência. E a concorrência pode estar a fazer algo completamente errado e vocês vão atrás dessa tendência. Isto é algo que acontece muito e eu trabalho numa área também que são a área dos atorgados e onde eu vejo precisamente isso. Às vezes eles andam por efeito contágio. Ou seja, um compra e depois o outro compra a seguir. E portanto, não cometam um erro. Vejam o que é que os propósitos estão a fazer. Vejam quais são os sites da área. Até vejam noutros, noutros sítios do planeta. Mas pensem por vocês próprios para saber o que é que realmente interessa. E aqui, e aqui, há um ponto que pode ajudar neste, neste passo de vocês não irem na direção errada. Porque vocês podem ir muito rápido, acelerar, mas se vão na direção errada não gostam de nada. E portanto, o próximo passo que vocês podem fazer e que muitas pessoas, muitas pessoas não fazem, é envolverem alguns clientes. De certeza absoluta que vocês tenham clientes ou potenciais clientes por qual vocês são amigos ou têm relações que vocês tenham confiança para pedir opinião. Ok? Peçam opinião. Peçam a linguagem, o design. Peçam algum feedback de forma que vocês tenham, tenham informação preciosa do vosso bocado alto. Porque se vocês não tiverem isso, o que acontece é que vocês vão desenvolver o site à vossa medida. E vocês não são de modo algum a referência do vosso cliente. Portanto, vocês devem ter o cuidado de fazer o site dirigido para o vosso mercado e não para vocês. Porque muitas das vezes os sites, às vezes os sites estão a alimentar, estão a alimentar os egos de quem está a querer o site. Ok? E isso é um ponto, é um ponto errado. Depois, claro, passamos à execução. Depois temos estes pontos todos passamos à execução. A execução aqui pode ser feita de duas formas. Outsourcing ou o tender de casa. Se vocês fizerem Outsourcing, vocês podem fazer Outsourcing. O ideal é uma empresa que faça logo tudo. Ok? Embora vocês também podem dar o design a uma empresa e o desenvolvimento ao outro. Às vezes não casa muito bem. Ou então, se vocês têm uma questão de orçamento, não têm a hipótese de fazer isto de uma forma mais elaborada, então existem muitos, muitos sites, rigs. Existem muitos sites onde vocês podem escolher o site, escolhem o template e depois a seguir é só começar a colocar o conteúdo e é muito, muito simples. É uma forma bastante rápida de ter um site muito profissional e de uma forma bastante, bastante rápida. Claro que depois, depois estão aqui as mosquitos a tocar, claro que é um ponto importante é depois a integração que vocês fazem com as vossas redes sociais. Facebook, Twitter, LinkedIn, seja o que for, é muito importante que vocês façam essa integração e com uma forma bidirecional. Ou seja, vocês devem anunciar os vossos links, os vossos Facebook, etc. nos vossos sites e nas respectivas redes sociais devem anunciar o site. Agora, põe-se aqui um ponto importante que é no site. Vocês têm de ter um site de alguma forma dinâmica. Mesmo que ele seja institucional, deverá ter uma área de conteúdos que vai enriquecer. E para isso, para isso, iremos falar no próximo vídeo sobre blogs. Porque o blog é um ponto fundamental até porque o vosso site tem de ser encontrado e para isso precisa de uma coisa chamada SEO, Search Engine Optimization. Ou seja, o Google de alguma forma tem de indexar os vossos sites e os outros motores de busca para que o vosso site seja encontrado. Ou seja, depois de colocarem o site no ar, é preciso que alguém vá lá a ter. E para isso precisa saber como é que vá lá a ter. E sem dúvida alguma que os blogs dão-me a ajuda nisso. E por isso iremos falar no próximo vídeo sobre blog. Por isso, se gostaste desta dica de hoje de como criar os sites, clica aí no botão do thumbs up, coloca-me um comentário, deixa-me estar uma dúvida que queres colocar sobre isto. Tenho todo o prazer em responder pessoalmente. E também podes ir ao nosso site alívioempresários.com, clica aí, registra para receberes novidades e se calhar algumas surpresas podem trazer um bom resultado para o meu negócio. Por isso, espero que tenhas uma grande semana, cheia de força, cheia de energia e acima de tudo com muito quinto. Tchau e à próxima.